Olá, Curitibanos Poliglotas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, estejam utilizando máscara, lavando as mãos com frequência, utilizando álcool em gel, enfim, tendo todos os cuidados necessários para esta época que estamos vivendo. Logo passa. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula do Curitibanos Poliglotas. Eu espero que vocês gostem da aula, que vocês aprendam, que vocês possam, mesmo nós não nos vendo, que nós possamos interagir, que vocês possam refletir sobre a vida de vocês, que eu possa compartilhar algumas informações em relação a um acepecto bem importante sempre. que é a rotina. Todos nós temos diversas ações, diversas coisas que fazemos, que fazem parte da nossa rotina. A rotina é algo individual, algo único. Cada um de nós tem algumas práticas, alguns costumes, alguns hábitos, que nós fazemos muitas vezes até no modo automático, sem pensar. Tudo isso faz parte da nossa rotina. Eu acho importante lembrar que a rotina não é algo que a gente precise fazer diariamente. Existe a rotina diária, existe uma rotina que pode ser a cada três dias, uma rotina de algo semanal, mensal. Se você costuma fazer uma coisa uma vez ao ano, é uma rotina anual que você faz. Enfim, a gente vai ficar conversando um pouquinho sobre alguns aspectos em relação à rotina. No nosso dia a dia, na nossa cidade, no nosso país, diferentes comunidades no nosso país, trazendo algumas curiosidades sobre a rotina de outros lugares, sobre algumas questões relacionadas à rotina escolar de outros lugares. Por que outros lugares? Porque aqui a gente tem na nossa cidade, varia conforme cada escola. A gente não pode unificar achando que a rotina é igual em todos os lugares. Por exemplo, eu sou professora. Será que todos os professores têm a mesma rotina que eu? Não, cada um tem uma rotina diferenciada. O que eu posso afirmar é, nós trabalhamos muito. Todos os professores costumam trabalhar muito em todos os momentos e eu acho que no momento de pandemia, a demanda de trabalho está ainda maior. E você? Como é que está a sua rotina atualmente? Você tem conseguido acompanhar de uma maneira boa, de uma maneira eficaz? Você está dando conta das suas demandas? Você está satisfeito? Mudou muito com a pandemia? Para melhor? Para pior? A gente sabe que tem pessoas que estão passando por situações bem difíceis. A pandemia não é fácil para muitas pessoas. Enfim, a gente tem que se lembrar. Passa. Então, para começar, eu acho importante a gente falar o que é essa rotina. Acompanhem comigo. Rotina é a sequência dos costumes habituais de ações que uma pessoa realiza para organizar a sua vida. É o modo como se realiza alguma coisa sempre da mesma forma. Quando eu falo sempre da mesma forma, pode variar um pouco, mas se faz parte da rotina, muitas vezes a gente faz, não precisa pensar. Já está como parte do nosso comportamento, da nossa ação. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que chega em casa e automaticamente tira o sapato antes de entrar em casa. Isso é um hábito para muitas casas aqui de Curitiba, aqui do Brasil. Faz parte de cultura de outros países, por exemplo, no Japão, na China, na Turquia. As pessoas costumam deixar os sapatos fora de casa. Por que isso? Por uma questão de limpeza, por uma questão de evitar bactérias, evitar sujeira, levar todo o pó que a gente adquire ao caminhar na rua. Enfim, é um hábito extremamente saudável. Se você costuma fazer isso diariamente, isso é uma ação que faz parte da sua rotina. E tem diversas dessas ações sobre as quais nós podemos conversar um pouco. Uma rotina que eu acho que faz parte para todo mundo, que é bem importante, a rotina de escovar os dentes. Quantas vezes você escova os dentes por dia? Uma vez? Duas vezes? Três vezes? Cada vez que você come alguma coisa, você escova os dentes? A gente tem que pensar que são hábitos, são ações saudáveis que a gente tem que utilizar no nosso dia a dia. Para aqueles que não fazem de uma maneira adequada, da melhor maneira possível, a gente tem que tentar incorporar com força de vontade. Para quê? Para a qualidade de vida. Para ficarmos mais saudáveis. Para otimizar o nosso tempo. Enfim, a gente vai ficar falando um pouquinho sobre essas questões relacionadas à rotina. Eu lembro, já acabei de falar para vocês há pouco, as rotinas, a rotina de cada pessoa é algo individual, único. Cada um de nós tem uma rotina diferente. Mesmo que algumas ações sejam iguais, o modo, o horário, as famílias, as comunidades, os países podem ter rotinas diferenciadas. Isso também em relação à idade da pessoa, muitas vezes em relação à religião da pessoa, muitas vezes em relação a algum aspecto cultural do local onde a pessoa mora. Enfim, algumas rotinas são opcionais. Nós decidimos tê-las. Por exemplo, uma prática que eu tenho tentado fazer com que seja a rotina na minha vida é a prática da meditação. Porque tantas pessoas falam tão bem a respeito dela, os benefícios que trazem para a saúde, então eu estou tentando fazer com que a meditação seja parte da minha rotina. Se não diária, pelo menos a cada dois dias. Tem outras ações da minha rotina que eu não tenho opção. Por exemplo, eu levanto às cinco e meia da manhã. Isso não é opção. É o tempo que eu preciso para me preparar para ir para o trabalho. Enfim, faz parte, esse acordar cedo faz parte, mas não é somente uma questão que eu desejo. Eu preciso pela questão dos horários que eu tenho que seguir devido a outras demandas. O que são essas rotinas, essas ações que a gente faz? São ações que compõem uma rotina, podem ser hábitos. São ações que uma pessoa pode fazer sem pensar. Vai de uma maneira automática. E cultivar bons hábitos exige autodisciplina, organização, produtividade e tempo. Nós temos que ter a persistência para criar hábitos ou para mudar alguns hábitos. Você tem algum hábito que não é saudável na sua rotina? Tem pessoas que, por exemplo, ficam muito tempo sedentárias, sentadas, paradas no mesmo lugar, sem fazer nenhum esporte. Isso faz parte da sua rotina. Mas é um hábito que o ideal seria ele ser mudado para que você tenha mais saúde, para que você tenha mais disposição. A gente tem que pensar que muitas vezes a gente fica no automático, mas a gente tem que refletir pensando em qualidade de vida. Porque a partir do momento que nós temos qualidade de vida, as pessoas e as coisas ao nosso redor também começam a melhorar. Então a gente tem que sair um pouquinho do piloto automático. A gente tem que pensar sobre o que é bom ou o que é prejudicial para a gente. Até aqui, tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio sobre a rotina de uma maneira geral. Falando sobre algumas questões relacionadas à rotina, são tantos fatores que a gente pode mencionar. Aqui eu mencionei alguns deles. Por exemplo, a gente pode ter uma rotina relacionada ao trabalho, ao estudo, à alimentação, à saúde, ao lazer, ao descanso. E como eu já disse, a frequência com que essa rotina é feita pode variar. Diária, mensal, semanal, anual, a cada três anos você tem o hábito de fazer tal coisa. Isso é uma rotina que acontece a cada três anos. Enfim, como eu estava falando, hábitos que nós temos em relação à alimentação. Se a gente falar em relação a refeições, quantas vezes você se alimenta por dia? Quantas vezes você gostaria de se alimentar por dia? Que tipo de alimento que você come? É comida saudável? Uma comida que não é tão saudável? É uma comida fritura, gordurosa? Enfim, são hábitos que a gente tem que refletir, tem que tentar mudar. Se a gente pensar em relação aos hobbies que nós temos, as coisas, as ações que nós fazemos nos nossos momentos de lazer, os horários que a gente descansa. Que horário que você vai dormir? Vou falar uma história pessoal para vocês. Eu, até alguns anos atrás, eu ia dormir muito tarde. Eu ia, apesar de levantar sempre muito cedo por ser professora, e as aulas começarem cedo aqui em Curitiba e em todo o Brasil, eu costumava dormir perto da uma hora da manhã. Se eu levanto, acordo cinco e meia da manhã, estava somente quatro horas e meia de sono. Ou seja, eu sabia que era um hábito que deveria ser mudado, pensando na qualidade de vida. Hoje, eu durmo um pouquinho mais cedo para tentar dormir um pouquinho mais, porque a gente sabe que isso é revigorante e faz meio para a saúde. Então, a gente tem que refletir sobre os nossos hábitos diários, para que eles comecem a fazer uma parte da nossa rotina e sejam incorporados de uma maneira natural, pensando sempre no nosso bem-estar e no das pessoas que convivem conosco. Falando um pouquinho, uma vez que a gente está aqui em uma videoaula, a gente pode falar sobre a rotina escolar. Eu estou falando de Curitiba. Em Curitiba, eu estou falando aqui pela Rede Municipal de Educação. Rede Municipal de Ensino de Curitiba tem diversos equipamentos. São mais de 185 escolas. Se a gente pensar, tem CEMEI, tem Centro de Atendimento Especializado, a gente tem tantas ações, e será que é o mesmo horário, é a mesma rotina em todas as escolas, pensando só na Rede Municipal de Curitiba? Não. Cada comunidade, cada escola tem os seus hábitos, tem os seus costumes, tem as suas ações, tem as suas peculiaridades, tem a sua rotina. É óbvio que há normativas que têm que ser seguidas. Há uma questão de legislação, de currículo, de horário, por exemplo. Você sabe quantos dias letivos precisam ter em uma escola aqui no Brasil? São, no mínimo, 200 dias letivos. A gente está em um momento de pandemia, em um momento atípico, e isso a lei dá uma brecha que pode ser alterada, mas a gente tem que seguir as leis federais, estaduais, municipais, a gente tem que seguir as normativas de uma Secretaria de Educação, seja uma Secretaria Estadual, seja uma Secretaria Municipal, a gente tem um currículo, a gente tem um cronograma, enfim. Cada escola tem uma organização única, mas também com base no que é legal, legal no sentido de leis. Então, são organizações diferenciadas de acordo com a legislação. Como que é ir na sua cidade? Como que é na escola que você participa? Quais são os horários que começam as aulas, que terminam as aulas? A gente tem que pensar, são tantas ações que acontecem conforme o segmento, na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, numa faculdade, enfim. O horário de término pode variar bastante, bem como esses outros aspectos que eu coloquei aí na tela para vocês. Por exemplo, os horários dos lanches ou refeições, o que é servido, se espaços utilizados imobiliário, o que tem na sala? As crianças, será que sentam juntos, sentam separados, sentam em duplas, sentam um atrás do outro? Quantos estudantes tem na turma? Dez alunos, quinze alunos, trinta alunos, trinta e cinco alunos? Isso pode variar também, bem como atividades de participação, de comportamento aos estudantes. Se a gente pensar, aqui a gente tem, acredito que em todas as escolas do Brasil, a gente tem a autonomia de perguntar para o professor, de conversar durante a aula, de ter essa troca, ter essa participação. Há lugares em que não existe isso. O professor é o detentor do saber, o aluno tem que ficar quietinho, não tem o direito de perguntar. Isso é uma questão de uma rotina específica de um local. Então a gente tem diversos locais que variam, conforme as leis do lugar, conforme as tradições, questões culturais. Vou trazer três países para a gente falar um pouquinho sobre algumas questões da rotina desses países. Primeiro país é os Estados Unidos. Para começar, o calendário deles é organizado por trimestre. Quando eu falo Estados Unidos, será que são todas as escolas dos Estados Unidos, em todos os estados americanos, em todas as cidades? Não, lá também varia conforme o Estado, conforme a legislação local. Então as organizações podem variar. O que eu estou falando aqui é, tem muitas escolas que são organizadas por trimestre. Em relação ao ano letivo, as aulas geralmente começam em agosto ou setembro e terminam em maio ou junho. Por que esse período de início e de término das aulas nos Estados Unidos varia? A gente precisa lembrar que eles estão no hemisfério norte. Hemisfério norte, as estações são diferentes da nossa. Quando a gente está no verão, eles estão no inverno. Quando a gente está na primavera, eles estão no outono. Ou seja, eles têm as férias de verão deles nesse período de julho, de junho e julho. Por isso que tem o início e o término diferentes do nosso. Quando que são nossas férias de verão? Geralmente, no finalzinho de dezembro, a gente entra em férias e retorna em fevereiro. Da mesma maneira, eles terminam as aulas em maio ou junho. Daí julho são as férias, é o mês principal das férias de verão deles. E recomeçam as aulas em agosto ou setembro. O horário escolar. Como é que funciona aqui no Brasil? Aqui em Curitiba eu posso falar, tem alunos que estudam só no período da manhã, tem alunos que estudam no período vespertino, ou seja, da tarde. Tem alunos do EJA, por exemplo, que estudam no período noturno. Geralmente as aulas são de segunda a sexta. E tem aqueles alunos, aqueles estudantes, que estudam no período integral, de manhã e de tarde, fazendo a refeição, fazendo o almoço e recebendo o lanche, tanto de manhã quanto de tarde, na própria escola. Se eu pensar em relação ao horário de muitas das escolas nos Estados Unidos, as aulas começam às oito e meia da manhã e vão até às três e meia, com pausa para o almoço. Eles almoçam geralmente na própria escola. Antes, as comidas eram menos saudáveis. Atualmente, lá também tem uma legislação para evitar fritura, evitar comidas que façam maus para os estudantes. Depois das três e meia, como eu disse, esse horário pode variar um pouquinho. Tem muitos estudantes que continuam na escola. Para quê? Para projetos extras. O que são essas aulas extras? Pode ser, por exemplo, uma aula de teatro, uma aula de música, uma aula de arte, enfim, varia conforme aquela escola que ele estuda. Então, conseguiram perceber algumas diferenças em relação à rotina escolar de algumas das escolas dos Estados Unidos e as nossas? Eu percebi diversas delas. Para a gente pensar um pouquinho, qual que é melhor? Puxa vida, cada lugar é único, cada lugar é específico. Quem faz a diferença são os professores, são os estudantes, são a comunidade, é a participação, enfim, é a organização de cada local. Vamos falar sobre um outro país. Aqui tem essa cidade que se chama Oimiakon e está escrito ali uma temperatura, menos 52 graus Celsius. Acompanhem a leitura comigo. Hemisfério Norte. Algumas cidades estabelecem um limite de temperatura para que as crianças fiquem em casa e as aulas sejam suspensas. Oimiakon é uma vila russa que fica na Sibéria. As crianças do primeiro ou quarto ano têm as aulas interrompidas quando a temperatura chega a menos 52 graus centígrados. Se forem crianças com mais de 11 anos, as aulas são interrompidas quando a temperatura chega a menos 56 graus centígrados. Você consegue imaginar? Essas crianças saindo de casa, muitas vezes de noite ainda, porque não tem o sol em muita parte do dia ou às vezes durante o dia todo, saindo com uma temperatura abaixo de 50 graus, pegando ônibus ou caminhando até a escola. Tudo bem, na escola tem a calefação, tem o aquecimento, mas e nesse trajeto? Menos de 52 graus. Vocês imaginam que o corpo deles está muito mais habituado a temperaturas baixas como essa do que o nosso. Nessa cidade tem um recorde nos anos 20, se eu não me engano, em 1924, a temperatura chegou a menos 71 graus centígrados, que foi quando as escolas também tiveram suas aulas suspensas pela questão de saúde, de proteção às crianças e também aos adultos, para que eles não se resfriassem ou corressem o risco de morrer devido a uma temperatura tão baixa. Vamos assistir a um vídeo de algumas crianças nessa vila em 2020, indo para a escola quando a temperatura chegou a níveis baixíssimos, próximo aos menos 50 graus centígrados. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 aprender ou a gente está aprendendo valorizar fatos que às vezes a gente não dava tanta importância. Por exemplo, eu estou com muita vontade de abraçar alguém porque nós estamos há mais de um ano mantendo esse distanciamento social. Então foi uma mudança pela qual nós não nos preparamos, não foi planejada e que mudou a rotina de todo mundo. Acho que independentemente das profissões que temos, as rotinas foram alteradas e no mundo todo por causa desse vírus. Como que a gente vai ser? Como que as pessoas vão ser? Como que as coisas vão ficar quando essa pandemia passar? Tenho certeza que nós já não somos os mesmos e não seremos os mesmos. A gente teve que crescer, que aprender e entre aspas se adaptar a uma rotina que nos foi imposta devido a um vírus que infelizmente surgiu está matando muitas pessoas. Vamos para nossa atividade? Nossa atividade é bem simples. Se a gente está falando em relação à rotina, tem esse quadro com os dias da semana, de domingo a sábado e o período de manhã, tarde e noite. Eu quero que vocês pensem e que vocês escrevam ou pode só realmente pensar que hábitos, que ações que fazem parte da sua rotina em cada um desses dias no período. Vou dar um exemplo para vocês. a minha rotina. Segunda de manhã, se eu colocar uma ação específica, é tomar banho. Segunda tarde, trabalhar na escola. Segunda noite, eu faço um curso de um outro idioma. Isso são três ações da minha rotina, são diversas, dezenas de ações que eu faço diariamente. E você? Pense sobre ações que fazem parte da sua rotina em todos os dias, em todos os períodos da semana, pelo menos uma delas. A gente já volta. A gente já volta. Conseguiram pensar sobre algumas ações que fazem parte da sua rotina diária? Agora aparece ali naquele quadrado algumas das questões, por exemplo, que eu acho que são comuns a muitas pessoas no dia de domingo. Por exemplo, tomar café com a família. Geralmente é um dia que as pessoas estão em casa. Ler, assistir televisão, pensar sobre como vai ser aquela semana. E diversas outras ações que nós poderíamos colocar. dormir, tomar banho, escovar os dentes, acessar a internet, enfim... Cada um tem uma rotina única. Como eu disse, isso varia conforme a pessoa, mesmo estando dentro da própria casa. Nossa aula está chegando ao fim. Eu acho bem importante que a gente fale sobre essa rotina pensando numa questão de bem-estar. O que está escrito nessa tela é que nós temos que cuidar do corpo e da alma. E isso exige que bons hábitos façam parte da nossa rotina, para que tenhamos maior qualidade de vida. Então a gente tem que valorizar uma rotina, por mais simples que ela seja, e pensar no nosso bem-estar das pessoas que convivem conosco, enfim... A mesma daquelas que não convivem, pensando no bem-estar do planeta. A nossa rotina, por mais que seja de uma pessoa em um mundo com mais de 7 bilhões de habitantes, pode fazer o bem ou fazer o mal, para nós e para os outros. Então a gente tem que tentar nos esforçar, ter persistência para criar hábitos saudáveis que façam parte da nossa rotina. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!